Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, adivinha onde Valdesir Santos, raízes da minha terra está nesse exato momento? Se você falou, chegando no Bente V, acertou galera, estamos aqui, depois de muito perrengue aí pra trás galera, me perdi, me achei, o problema é que se você se perder no local desse pessoal, só se você encontrar uma pessoa pra te explicar onde é que você tem que ir, que é complicado hein, mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui, chegando no Bente V, aqui, no distrito, acho que é distrito de Bente V agora, acho que será que é Arapuã, deve ser Arapuã também galera, tem um desvio aqui, pelo jeito que estão trabalhando, vamos pra cá, é, estamos mexendo com as estradas aí, devagarzinho, que senão, muito buraco, mamãe do céu, está quase tomba, que buraco, quero abrir uma estrada no meio da luz aqui, pode dar um desvio, é importante sair lá no centro, vamos lá, vem comigo galera, vamos juntos, mais uma, digamos que seja, aqui não sai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, será que aqui entra? meu Deus do céu, a estrada mais complicada que eu já entrei até hoje foi essa, que lugarzinho gostosinho, que lugarzinho gostosinho, que lugarzinho gostosinho, vou achar um lugar pra mim entrar para o centro, acho que é ali em cima galera, acho que eu consigo entrar para o centro, aqui é a escola, né, é assim, a escolinha do Benzivi, a gente já é asfalto, vamos entrar aqui, nessa ruazinha aqui para ver aonde que vai dar, essa rua vem aqui, vou tirar um pouco desse brilho do painel do carro, bom dia rapaziada, creio que seja a estrada principal do Benzivi, cheio de farmácia, já está limpando o terreno aqui, ganhando fogo, já acabou a cidade, eu hein, e agora, é tchau, esse aqui para essa rua, o que que eu saio lá daí, é um bom patrimoniozinho do Benzivi, é, mas o Benzivi é pequenininho, opa, bom dia, deixa eu virar aqui, aqui é o Benzivi, né, senhor, é só essa avenida principal, é, só tem, não tem as outras ruas, mas principal é só essa e deu só, aham, aqui sai para vai por ano, né, é, sim, é para vai por ano, dessa aqui, a segunda entrada é a esquerda, pega, sai lá na coâmbula lá em cima, é, como que é, desce aqui, descura uma entrada à esquerda, a segunda entrada à esquerda, aqui na principal, a segunda à esquerda, eu posso entrar, posso ir direto, ou você ir nesse final desse cílio ali, ó, onde está passando aquele trator lá, aquela bomba lá, tô vendo, vai lá, terrinha pura, sai lá em cima na estrada também, com os 400 metros ali de estrada sem pedra, se não quiser passar no patrimônio, mas no patrimônio eu passo segunda estrada? entra aqui, passa uma entrada, uma segunda à esquerda, a estrada principal daí, ok, obrigado, senhor, é, isso aí, galera, vamos, vamos levar aí por ano, galera, lá vai por, né, mas é isso aí, galera, gostou do vídeo? senta o dedo no like, galera, se inscreva no canal, Moldecer Santos, raízes da minha terra aqui, no Bente V, galera, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera, tchau, 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 tchau Obrigado.